Saúl é ferido e seus filhos são mortos em batalha contra os filisteus. Quando seu portador de armadura se recusa a matá-lo, Saúl cai sobre sua própria espada. Os homens de Jabes Gileade recuperam os corpos de Saúl e seus filhos, que foram expostos ao público, e os enterram. Saúl morreu porque era infiel a Deus, falhou em guardar a palavra de Deus, e até consultou uma médium espírita para obter orientação. Infelizmente, o rei Saúl teve um fim trágico, tirando a própria vida. Como rei, ele começou muito bem, mas terminou muito mal. Por quê? Porque ele foi infiel a Deus. E quando deveria consultar a Deus em suas dúvidas e desafios, preferiu consultar ao inimigo de Deus. Hoje você poderá estar diante de situações desafiadoras que requeram posicionamento claro. Todas as orientações que precisa estão aqui, na palavra de Deus. Por isso, faça diferente de Saúl, consulte e obedeça a Deus. Dessa forma, você terá um presente e um futuro brilhantes. Bênçãos do Pai para você.